Esse aqui é o box do Death Note, são 5 capinhas, 1ª e 2ª temporada, filme e 3 filmes. Essa é uma caixinha que a gente projeta, que vai junto com o box, para guardar o chacinho de enfeite, normal. Agora deixa eu tirar os DVDs. Essa aqui é a 2ª temporada, que é a 1ª temporada, disco 1 e disco 2, 2 discos. Esse aqui são 4 áudios, português, japonês, inglês e espanhol, legenda em inglês e português. Aqui é o disco, ó, 2ª temporada, tem um noir, né? Shinigami, Shinigami, 2ª temporada. Aqui é o filme, The World, vem o filme, normal, e esse aqui é o Direct Cut, que é uma versão vista pelo Shinigami. A gente, né? Todas impressas na frente e verso na tela. Sempre impressa em frente e verso. Esse aqui é o último não, o primeiro filme. Os filmes são todos legendados. E é isso aí, esse é o Death Note completo.